Eu vou me dirigir a você, prefeito municipal de qualquer município do país. Você sabe que com a repatriação de capitais de dinheiro para o Brasil, o governo federal estará entregando a você, prefeito do seu município, uma verba que praticamente vai cobrir as suas despesas de final de ano. Isso para todos os municípios brasileiros, sem nenhuma exceção. Portanto, comunique-se com o governo federal que você saberá a importância que você deverá receber para este fim de ano. Quem sabe até para pagar o 10º salário.